Vamos ouvir a necessidade, adorar o nosso Senhor, naquele que vive a regra para sempre, medindo toda a adoração. Aleluia! Diga assim, eu amo, como é que me deixa? Se eu amo a mensagem da cruz, devolver eu a dor ou a amada. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor ou a droga, se eu amo a mensagem da cruz. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor, devolver eu a dor ou a droga. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor ou a droga. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor ou a droga. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor, devolver eu a dor. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor. Levato, levarei minha dor. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor. Levarei, levarei minha dor, devolver eu a dor. Obrigado.